Adriana, se quiser mandar os mil também aí no JP, pode mandar que já casa você e o rapaz aí em cima aí, tá bom? Então, corra, corra que dá tempo ainda antes de começar o jogo. Olha, já começou o jogo, é isso? Bom, começou o jogo aqui, então ninguém mandou nada. Aqui pra quem bate sete, beleza? Noel e o nosso querido João Paulo, gladiador, classificatória, agora quinta fase aqui do evento. Rapaziada, aposta mínima de 500 reais, tá bom? Pra gente não ter problema. Não, é porque vai ter o pre-perview, né? O pessoal tá montando ali as coisas já do pre-perview. Então, a semifinal e a final são três jogos aí que vai ser transmitido exclusivo lá pelo site da PSC. É o site da PSC, tá gente? O site da PSC. O nosso Pix, digita Pix que aparece aí pra vocês. Mas aqui o João Paulo já vai abrir 1x0, aí já fica ruim de pegar a aposta. 1x0 pro João Paulo. 1x0 pro João Paulo, o gladiador. Só digita Pix aí que aparece pra vocês aí. Ou então digita Zap. Zap também tem um link encurtado aí do nosso WhatsApp. Você clica em cima, vai direto pro WhatsApp também, tá bom? O João Paulo, 1x0 em cima do Noel. Agora não dá pra pegar a aposta. Teria que empatar aqui pra conseguir. A não ser que você queira mandar aí, se não casar nesse jogo, case num outro próximo, tá bom? Mínimo de 500 reais pra não ter confusão, rapaziada. Pra não ter confusão. 1x0 pro João Paulo. E o Acerola, verdade, não lembrei do Acerola ainda. Acerola nem o Verdinho também não vieram aqui pra jogatina. Que bola do João Paulo. Vai jogando super bem o João Paulo. Chama na defesa, chama no grau. E o Noel deu uns tapas no peito ali, que se é no peito meu aqui, frágil. E nessa hora eu tava engessado, viu? Que bicho bruto. E o João Paulo chamando o Noel na defesa. Bola do Noel bem caprichadinha ali, não sobrou. Outra chamada de meio. Meu Deus do céu. 2x0, João Paulo. Difícil. 2x0, já. Se tiver empate, a gente chama aí. É, 2x0, João Paulo. O rapaz veio com 500 reais aqui pra pôr no João Paulo, mas não tem... Não tem como eu casar uma aposta dessa. Não tem jeito. Jogo do Moranguinho e quem que tá jogando? Eu não sei quem tá jogando o Moranguinho e... Eu sei que tá jogando o Luciano Paraíba e cara de cavalo. Moranguinho e Mineirinho. Ó, no jogo do Moranguinho e Mineirinho tá o Ronaldo e Ribeirão Preto, tá, gente? Aqui, 2x0, João Paulo. Lembrando que a classificação é pra quem bate seis partidas primeiro. Essa Copa PSC Papaguara tem o patrocínio aí da Natal Snooker, da Cubanos Live, da Bet Sinuca, Top Veículo, Sinuquinha Brasil, Comércio de Carnes Mesquita, Toyon Moto, J.A. Maniforme, Canifusa, Maracajá da Sorte, a Diver Play, a Bilares Platinum e tamo junto os Music e o Noel e o Snooker também apoiando a realização dessa Supercopa PSC Papaguara, maior Copa de Sinucas já feita no Brasil. Chamou o Noel pro jogo ali, o João Paulo, hein? Esticou a bola pro Noel arriscar uma descolada de bola. Vamos ver, não conseguiu o Noel trazer a branca pra mexer na bola verde. O Noel vai jogar na defesa. O João Paulo jogou bem demais agora com essa bola colando ela na tabela, não abrindo muito ali. O Noel vai dar aquele giro já conhecido por todos. A bola perde um pouquinho de força, deixa a opção do João Paulo ir matando. O João Paulo vai matar essa verdinha aí ou vai tentar defender. Acho que ele vai matando a bola pela posição que ele tá fazendo ali. Vai matando a bola, não consegue, defende, traz a branca de fundo. E a branca não ficou boa pro Noel. Pro Noel teria que afinar muito aquela bola. Ele não vai, só escora ela, deixa na tabela. Ah, é pra vocês que falavam que o Noel não jogava nada, tá ela aí. Nenhum dos que tá bem no torneio, né? Pena que encarou agora o João Paulo e vai ter que fazer o melhor de si pra passar. Quantas mesas tem aqui? As mesas são 35 mesas e o primeiro lugar vai levar 50 mil reais em espécie. Tem um saco ali pra ele levar. É, João Paulo, 3x0. Ô, Paulo, aperta mais pra mim de cima aí. Aí, Vagnão, 3x0. 3x0 é o jogo. Noel ainda tentando tirar o zero do placar, sofrendo um pouquinho pra tentar passar ali. E o João Paulo, nada a ver com isso, abre 3x0. Noel que fez dois jogos emocionantes aqui pra classificar, pra pegar o João Paulo. Carou o Sobradinho, carou o Wesley de São Mateus. Jogo complicado, jogo duríssimo, rapaziada. Mas é que o Luciano tirou o Lourinho e tá sendo atropelado pelo cara de cavalo? Não sei, gente. Cara de cavalo é perigoso, vocês tão achando. É outro desconhecido perigoso, tá? Cara de cavalo, o animal, é um animal. É o Rabil Raio Beta, joga bem demais lá. Se ele classificar, não será novidade para mim. Beleza? O bom seria você pegar uma cadeira, sabia? Oi? Se você tasse também, o cara é tão bom pra falar. Tá. Eu tô enxergando. Imagina, desculpa. Vou buscar a piscina aí, peraí. Tô vendo aqui. Então, Jorge, você tá dando medo pra ganhar esse algo, né? Aí, valeu. Valeu. Jorge, tá valendo. Pronto. Agora eu consigo ver o jogo. Obrigado. Que corte do João Paulo. Agora a bola ficou de novo para ele fazer mais um corte ali. Seis. Não, seis não. Sete pontos aqui. Classifica, tá, gente? Por enquanto, três a zero para o João Paulo, o gladiador. Faz um giro de bola do João Paulo. Defesa daquelas cascudas do João Paulo. Não tem moleza para o professor Noel ali. Muita força o Noel. Entrega a bola de bandeja para o João Paulo. O João Paulo passa a vista lá. Passa a visão. Dá uma caprichada na ponte ali para poder atirar. Com a sua mãozinha esquerda. Foi de corte o João Paulo. Achei que ele ia de frente. Mas levou sorte. Defendeu a bola do João Paulo. Salve, Gregolinho. Eu sou bem pouquinho parceiro. Eu sou bem pouquinho parceiro ali. Melhor um dia disso, não? Descobre, cara. Amor, hein? Entendeu? Bora, velho. Não, 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 não. Aí, está aí. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Quando for jogar sem final e final aqui, não pode jogar, postar no salão e nem jogar nem uma ficha. Vai parar todas as vezes. E quem estiver jogando séries já sabe que quando for o final vai parar as vezes. Vai o João Paulo para o tiro, que execução perfeita do João Paulo. É, João Paulo, um animal, 4 a 0, João Paulo, o gladiador aqui. Gente, lembrando que essa Supercopa PSC Papaguara, Bet Sinuca, tem aí os patrocínios da Natal Snooker, Cubanos Live, Top Veículos, Reis da Sinuquinha, Mestre da Sinuca, Sinuquinha Brasil, Comércio de Carnes Mesquita, Tonhão Motos, a JM que uniformizou a todos aqui nesse evento, a Canifusa, Maracajá da Sorte, que ainda vai ser lançada, tem muita coisa para vir ainda, a Rota da Sinuca, Diver Play, Abilhades Platinum, e tamo junto, os meus gui, o Noel Snooker, que aí está em disputa junto ao João Paulo, o gladiador e organização, idealização do Ed da Papaguara, nosso querido Ed, que não veio ao evento, seria uma figura aqui, alvo de muitas fotos, se Caes estivesse presente também, tá bom? O jogo 4 a 0, para o João Paulo, aqui a classificação fica para quem bate sete partidas, a primeira, bastante complicado para o Noel, precisa realmente caprichar, não pode cometer mais nenhuma falha, o lado de Curitiba, olha aí, que execução, ei, cuidado com essa branca, não, não é possível, não é possível, oita, 4 a 1. 4 a 1 é o placar do jogo, meu Deus do céu, Dona Nava diz, avista o Noel, que o jogo já começou. Pois é, Dona Nava, o Noel não esquentou ainda, mas bateu o seu primeiro pontinho, já não está tudo a 0, né? O jogo não é fácil, gente, o João Paulo é um top 5 aí da Sinuca, tá bom? O João Paulo está direto nas mesinhas, o professor Noel, ele, apesar de ter alguns vídeos ensinando a jogar, ele não está 100% na jogatina, tá? Ele trabalha mais com os produtos de Sinuca, mas é um grande jogador de Sinucão, já consagrado aí pelo Brasil aí, e jogando a mesinha aqui, a bagatela seria, vamos dizer, não aposta aí o João Paulo pegaria 10 para 4, entendeu? Então, não é um absurdo, o Noel não conseguir, de repente, passar aqui pelo nosso querido João Paulo, tá? O Baianinho não veio ao evento, gente, não veio ao evento, tá bom? Assim como o Cobrinha veio um dia, mas não jogou a Copa, não entendi o Cobrinha, ele veio aqui, encontrei o Cobrinha ali com a esposa dele, mas ele não rasgou o jogo no torneio, na Supercopa de 1 milhão, aqui da PSC. E lá na outra mesa, cara de cavalo, 6, Luciano, Paraíba, 4, meu Deus do céu, lá o bicho pegando, hein? E aqui, 4 a 1. Jogo duro para o Noel, o João Paulo com 4 pontinhos de frente, mas ainda nada resolvido, o Noel pode vir a se recuperar. Como assistir a final, gente? A final é fácil, a semifinal também, tá? Você vai lá no Google ou digita aí na sua busca do navegador, digita PSC, P de pato, S de sapato, C de cavalo.com.br, E entra lá, faz um cadastro, paga R$19,90 e fica aí credenciado para daqui a pouquinho assistir a semifinal e final do... do super torneio da Supercopa aqui de 1 milhão direto de Ibaté. Tá? Transmissões lá serão feitas para a Cubano Lives, e acredito que a narração oficial fica por conta do Vagnão. É, o Fábio Caralho de Cavalo lá tá tentando passar pelo Luciano Paraíba, dois grandes jogadores. Tá de quanto o Mipan e Rodrigo? Boa pergunta, cadê o Mipan? Não tô próximo nenhum, gente. Não consigo auxiliar vocês aí, tá? Não consigo auxiliar e dizer aos senhores quanto que tá lá. Então, o Gilberto, ele passou aqui, não sei se ele tá no evento cobrinha, tá? Puta, o Igor Figueiredo, verdade, outra figura ímpar e que não veio também para essa Copa. Verdade, nem tava lembrando do Igor, hein? Gente, eu tô longe lá das outras mesas, tá? Só consigo falar para vocês da mesa que eu estou aqui de frente. Vai dar um giro de tabela ali o Noel. Chamou no grau, hein? Chamou a bola de meio lá e acabou sendo castigado. Deixou a bola de frente para o João Paulo. Se tiver um capricho do João Paulo lá, podemos estar aí com mais uma vitória do João Paulo fazendo a quinta vitória. O quinto ponto, né? Para quem bate sete já é uma boa vantagem. Ele não perdoa, jogando bem. É um papa torneio. É um bicho perigoso. 5 a 1. Igor Figueiredo não veio a São Paulo, tá, gente? Não vimos o Igor por aqui. Ah, se eu não me engano, eu tinha visto alguma coisa do Igor participando de um evento. Não lembro onde, mas tinha visto. Aqui de inscrições deu mais de 420 pessoas. Por meio de grande sucesso, tá? Que 5 a 1 por João Paulo, gladiador. Situação do Noel complica-se ali. Não está fácil para tirar 4 pontos de vantagem que tem o João Paulo. O João Paulo defendendo bem e matando bem também. Um abraço para todo mundo que está com a gente aí na transmissão, tá? Sem sombra de dúvidas, uma das grandes Copas já realizadas no Brasil. Eu não lembro de outra tão boa quanto essa, hein? Talvez antes dessa teve a Copa do Cabeção. Com a premiação de 50 mil também há uns 3, 4 anos atrás. E um torneio na GBS no Sul também, que foi bom. Mas a Copa aqui, total sucesso. Algumas, alguns pontos a corrigir aí para uma próxima, né? Mas um grande evento aí, tudo funcionando conforme o programado. Um belo evento. Vai para o tiro do professor Noel, vamos ver o que ele vai fazer ali. Preparação bem, joga a bola na tabela, chama no torneio. Tapinha a bola 6 para pegar o 4 de frente. E agora é só marcar o ponto, né, professor? Tem que caprichar nessa bola. Aplicar uma graxinha de leve ali para a esquerda já está lá. 5 a 2. 5 a 2. Noel Snooker, EJP, o gladiador. Que beleza, que lindo. Olha que Josh o Chitãozinho está caçando, pelo amor de Deus, aí, gente. Alguém dá o remédio do Chitãozinho, pelo amor de Deus. Chitãozinho tenta ali tirar o pessoal de cima das outras mesas lá, para que não possa atrapalhar. E acaba ficando engraçado lá. Gente, a inscrição aqui da Copa teve os qualifying, né, onde o campeão ganhava a participação aqui na Copa. E quem não se qualificou teve que pagar o valor de 500 reais, tá? 500 reais. Esse foi o valor aí para que você conseguisse participar da Copa PSC Bet-Sinuca-Papaguara. E aqui, 5 a 2. João Paulo joga muito bem. João Paulo que foi campeão lá da Copa do Cabeção, né, aquele torneio de 50 mil. Um grande evento também, onde estava a grande maioria dos tacu-forte do Brasil. Olha lá, jogando com cautela, com inteligência o João Paulo só. Defendendo, tentando apertar o professor Noel nas defesas. Tapinha por fora. Salve, Mineiro Calhas. O professor não está acostumado com o público da pressão. Muita câmera sobre os olhares do professor ali, de repente, intimida um pouco. Realmente, o Manuel já é, como eu falo, é acostumado sim, viu, Mineiro? Ele faz vários vídeos com a câmera, desenrola bem diante da câmera. figuraça, uma figura ímpar, viu? Figura ímpar aí, do mundo da sinuca. É gostoso de ter ela aqui, fazendo parte aí dessa transmissão na... Na Copa aqui em São Paulo, né? Oxe, que isso, professor? Que isso? Deu milha-gato, professor, agora. Seis a dois, o professor Dano Milha-gato. Dano Milha-gato gostosinho ali. O João Paulo agora está nadando de braçada aqui na frente do Noel. Rapaziada, eu estou acompanhando numa mesa longe de onde está tendo os jogos, tá? Não consigo saber para vocês. A gente não tem um aplicativo aqui onde vai mostrando quem classifica e quem não classificou, tá bom? Então, não consigo falar para vocês, tá? Me perdoe não responder as perguntas dos senhores. A gente não tem como saber quem está classificando. O espaço aqui é bem amplo, bem longo, né? Então, fica difícil a gente conseguir aí auxiliar vocês falando quem está classificado ou não. Linda a bola do Noel, mas colou o 14. É, eu acho que o Noel foi valente, mas o João Paulo jogou bem melhor que ele. Apesar que não acabou ainda, né? A gente jogou uma bola perigosa ali o Noel. Se o João Paulo dá um tapinha com vontade, matando essa bola, pegava de frente ali a... A bola 5, bola 3, aliás, a vermelha, né? Senhores, novamente eu repito aos senhores, eu não estou em todas as mesas. Não sou unipresente, não tenho todas as respostas, tá bom? Não sei se o cara de cavalo classificou. Gente, a semifinal e a final serão transmitidas no site da PSC, tá bom? No site da PSC. E aqui o João Paulo vai despachar o professor. Deixa eu ver onde fica essa branca. A bola passou um cadinho ali. O João Paulo pode arriscar lá e descansar o professor Noel. O desafio, a galera do chat... A descobrir quem é o rei do superchat da sinuquinha. E quem está de volta é o Mineiro das Caras. Salve, Mineiro. O Mineiro teve ontem aqui com a gente, aqui, fazendo as transmissões. E hoje já está em casa, Mineiro, será? Salve, rapaziada de Itapipoca. É narrar só o áudio, hein? Tudo por essa bola. Ou o Noel escapa arranhado de ir pro vinagre nessa, ou vai assistir pelo pay-per-view também. Meire, aqui de canais que estariam credenciados a vir aqui. Tinha mais de 50, tá? Mais de 50 canais foram credenciados a vir aqui ao evento. Porém, acho que vieram uns 25 canais só. Mas que realmente estão trabalhando. 10, 12 aqui que trabalham, né? O resto do pessoal vem só pra tirar foto. É, agora o Noel deixou a bola na cara do gol ali pro João Paulo. Se tiver um capricho, caprichou. E o professor vai assistir de pay-per-view as próximas fases. Aí descansou o professor Noel. Aí não deu certo mais, professor. Foi uma pena ter caído essas duas feras. E aí E aí E aí E aí